É inacreditável, mas com uma moedinha de um real, nas sonhas calçadas, você consegue comprar um chinelinho lindo pro pimpolho. Tem chinelo do Sonic sim, gente. São quatro pagamentos de um real. Uma moedinha por mês e o pimpolinho vai ficar com um chinelinho tão gostoso. Aí esse aqui eu vou levar pro Gabriel. Segura, Mario. É muito barato. Gente, olha aqui. Tipo o Cats, Starlet, as meninas ficam uns doces. Sabe quanto? Quatro de um e cinquenta. Gente, quatro de um e cinquenta. Leva pra todas as suas sobrinhas, promete? Não vai perder, viu? Senão você vai se arrepender. Esse daqui, o Red 5 mil e o Red Gel, quatro de dois e quarenta. É muito barato. O quatro de dois e quarenta não existe. Pony aqui, gente, tem até o trinta e nove, tá? Desde o pequenininho até o maior. Quatro pagamentos de três e cinquenta. Não paga nem lanche três e cinquenta. Você tem um tênis, gente. Olha essas babuxas. Estão muito legais, uma qualidade boa. Eu tô vendo aqui na minha mão. Quatro de três reais e cinquenta centavos. É barbada, sabe? Tênis Cooper aqui. Por aí quanto que tá um tênis Cooper? Uns quarenta reais e cinquenta. Aqui, quatro pagamentos de sete e trinta. E é um bom tênis. Um designer legal, né? Que a gente gosta. Bem tradicional. Tênis em couro. Quatro pagamentos de sete e quarenta não existe. Tem estabilite da rainha com preço legal. Tem o Rainha cinco e quinhentos. Rainha infantil, M2000, All Star, Olímpicos, Tryon, Asics. Tem outros modelos de alçar pra você. Dharma, Topper, Champion, Adidas. As melhores marcas na Estones Calçados em quatro pagamentos. Um pro dia vinte e dois de dezembro, outro pro dia sete de janeiro, depois vinte e dois de dezembro, depois sete de fevereiro. É assim. Vale pagamento, vale pagamento. E o negócio é ficar com o pé em ordem na Estones Calçados que tá te esperando nesse final de semana. O que vendeu no domingo passado, você não imagina. Vem comprar dessa vez. Rua São Bento, 307 no centro. Domingos de Moraes, 168348 Vila Mariana. Butantan, 127 em Pinheiros. Praça Dona Benta Vieira, 73 em Santo Amaro. Paz de Barro, 72 na Moca. 523-1994. O telefone dessa loja que é fantástica. Estones Calçados. Deixa seu pé em ordem, senão, ó...